Bom, amanhã é o dia, é o Black Friday, e aqui nós estamos fazendo a Thursday, a Black Thursday, ou seja, nós estamos adiantando já, né, o que vai acontecer amanhã, temos procurado as pautas trazer sempre no dia anterior. Bom, a pergunta aqui no que é canal é o seguinte, quais são as estratégias comerciais que foram montadas para... Para não ser Black Fraude. É, para não ser Black pessoal, vai ser um Black Friday. E para isso, então, nós temos aqui a presença do diretor da Faculdade do Comércio, professor Wilson Vitório Rodrigues. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Queridíssimo Heródoto Barbeiro, é um prazer dialogar com você nesta manhã que antecede, não é, a Black Friday, que na verdade é a segunda data mais importante do varejo brasileiro. Muito prazer, estou aqui à sua disposição para falarmos deste tema tão palpitante. Agora, Wilson, para ganhar, então, a mente e o coração das pessoas que vão comprar, dos compradores em geral, que estratégias foram montadas? Como é que isso foi montado para que as pessoas possam comprar, possam adquirir produtos mais baratos, possam movimentar o comércio e por aí afora? Bom, eu separei aqui, Heródoto, sete estratégias, sete dicas que eu as refuto como sendo importantes para este momento de vendas. Evidentemente que algumas delas começam bem antes da própria data do Black Friday, que é agora dia 25, sexta-feira. Uma estratégia que eu considero importantíssima é justamente que os lojistas, os varejistas, façam o que eu chamo de esquenta, que é uma espécie de uma pré-campanha. Então, 20 dias antes ou 30 dias antes, os lojistas, os varejistas já começam a, de fato, soltar algumas promoções de alguns produtos, geralmente alguns produtos que são aqueles carro-chefes das suas lojas, não é? E com isso já ir preparando o consumidor, o subconsciente do consumidor para a grande data que é a sexta-feira, dia 25. Então, 30 dias antes, já começar o esquenta, com algumas promoções. Isso é uma estratégia importantíssima. Agora, evidentemente que com toda essa transformação digital pelo qual passou o varejo, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, os lojistas tendem a apostar muito no marketing digital, não é? A gente sabe que 77% dos consumidores brasileiros são influenciados pelas redes sociais. Então, de fato, investir em Google, de fato, investir em Facebook, Instagram. E um dado importante, Heródoto, antes, quer dizer, antes das redes sociais, antes da internet das coisas, não é? O varejo, ele apostava em alguns veículos, muito tradicionais, como TV, jornal, rádio, não é? E você bem sabe, esses veículos, quando você faz uma propaganda, você dá um tiro de bazoo que atende, enfim, atinge todo mundo. Nas redes sociais, se valendo de Google, a marketing de performance nas redes sociais, você acaba encontrando o tal algoritmo, não é? Que foca no seu público-alvo. Então, essa é a grande importância do marketing digital. Outra coisa que eu considero importantíssimo, Heródoto, é justamente os varejistas, eles investirem muito na experiência do consumidor. Isso é um dado muito importante, porque a maior parte dos consumidores vão consumir na Black Friday digitalmente, através dos e-commerce. Então, de fato, você tem que apostar na experiência do consumidor, o seu site bem estruturado, vários meios de pagamento, como boleto bancário, cartão de crédito e hoje o PIX, não é? O cliente tem que ter, o consumidor tem que ter as opções de pagamento, não é? E, de fato, analisar com bastante atenção a questão do frete e da entrega. Você não pode vender de um jeito eficiente na hora de entregar, ser uma entrega insatisfatória. Uma entrega que, de fato, gere, digamos assim, estresse para o cliente, porque depois ele não volta a consumir no seu comércio. Então, são essas as dicas que eu dou e, claro, o seu time está preparado para atender esta alta demanda de consumo que virá com a Black Friday. Então, os seus vendedores bem treinados, o seu estoque bastante equipado, não é? Porque a demanda vai crescer. Então, essas são as estratégias que eu considero importantes para esse momento, que, repito, é a segunda data mais relevante em termos de vendas do varejo brasileiro. Agora, Wilson, a gente está acostumado a ver também, né, algumas cenas do Black Friday, de algumas grandes lojas com o público na porta e tal, esperando para entrar. Os produtos todos lá dentro, é um fenômeno, eu acho que até global. Isso perdura? Isso vai acontecer amanhã ou, por causa das redes sociais, como você acabou de explicar, vai ser atenuado? Bom, na verdade, eu tenho a impressão de que isso já virou até um cartão postal da Black Friday, aquelas cenas dos consumidores, dos clientes, invadindo as lojas, as multidões. Agora, isso deve ocorrer, mas o que eu, de fato, faço votos é de que as redes varejistas, elas garantam a segurança dos seus consumidores. Então, eu acho que é interessante ter aquele movimento, aquela imagem já é quase que folclórica, mas tem de ter segurança, porque já ocorreram alguns episódios de a multidão estar tão acalorada que teve gente pisoteada e isso, de fato, a gente tem que evitar com bastante veemença. Então, eu quero acreditar que as redes varejistas proverão a segurança dos seus consumidores. Eu acho que aquela cena, ela é importante, mas com segurança. Evitar, logicamente, as pessoas pegarem um produto, outro vai lá, toma dela, ela é uma disputa pelo produto porque o preço é muito mais barato, não é verdade? Eu suponho que as grandes lojas, pelo menos, que fazem essa promoção estão preparadas para isso também, não? Ah, com certeza. Eu acho que essas grandes redes varejistas, até elas querem que esse tipo de coisa ocorra, porque, na verdade, Heródoto, a gente não pode se esquecer que hoje as pessoas, até eu disse isso aqui agora há pouco, 77% dos consumidores são influenciados pelas redes sociais. E aquelas cenas das pessoas buscando, pegando, enfim, aquela coisa mais acalorada mesmo, aquilo até se tornou, digamos assim, instagramável. São cenas instagramáveis. Então, isso deve ocorrer. Mas, repito, é fundamental que as redes varejistas, que os comerciantes, eles têm de atender os seus consumidores com segurança. Ninguém quer ver aqui confusão. Isso aí, de fato, revela aí até um déficit civilizatório. As pessoas não podem, evidentemente, na sanha de consumir, violentar outras pessoas e, enfim, causar transtornos. E os varejistas têm a sua parcela de responsabilidade de prover segurança para que isso não ocorra. Perfeitamente. Wilson, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Heródoto. Estou sempre à interposição. Muito obrigado. Professor Wilson Vitório Rodrigues é diretor da Faculdade de Comércio. Temos uma faculdade de comércio aqui em São Paulo. E nós pedimos para ele, então, contar um pouco para a gente da estratégia comercial de amanhã. Para que você tenha uma ideia, que você for fazer compra amanhã, saiba quais são as estratégias que são utilizadas. E eu queria chamar a atenção no seguinte. Veja a ênfase que ele deu para o e-commerce. O e-commerce. Início agora há pouquinho o seguinte. 77% dos consumidores foram influenciados por redes sociais. Olha que interessante. Olha mudando a virada que nós estamos... Nós estamos atropelados aí por essa mudança muito rápida que nós estamos vivendo. Inclusive, inclusive, os meios de comunicação e o jornalismo de maneira geral. Salve-se quem puder.